Olá, sou Fábio Dantas e hoje a carta do dia com o tarô dos orixás temos silfos, que são elementais, que controlam os poderes do ar, dos ventos que giram em torno da terra. E essa carta mostra a necessidade de se aterrar mais, ou seja, de puxar as rédeas da vida em todos os campos, nas finanças, no trabalho, na saúde, no amor, na vida social, na espiritualidade. E para que você tenha mais ação, mentalize aqueles projetos que estão precisando dar continuidade, enquanto faça a seguinte invocação. Eu vos saúdo silfos, que constituís a representação do ar e dos ventos, portadores das mensagens para toda a terra, eu deposito em vós a minha imensa confiança, pois meus pensamentos são sempre positivos, voltados para o amor de todas as coisas existentes. Fazei de mim a imagem do esplendor da luz, fazei deste pensamento meu milagre, mestres do ar, eu vos saúdo fraternalmente. Amém. Inscreva-se no nosso canal do Youtube, Cartas Terapêuticas e Espiritualidade, e nosso homepage em Fábio Dantas.